Eu tenho muito neto, então uma hora que a gente sai de casa, isso é para a gente ter uma terapia. Quando a gente chega aqui já conversa, quando a gente volta, a gente volta outra pessoa. Então é muito importante esse curso, não só para mim, mas também para mim e para todos os meus colegas. Você vê essa farra aqui, quando a gente sai para sua casa, já vai outra mente, é muito importante. Não, é muito importante, não pode parar não, é para isso que a gente corre, porque é muito importante. Bota um neto na escola, vem para cá, agora sai daqui correndo, pega ele. Se der assim, vem para cá de tarde de novo, vem com ele, né? Como é da importância? Ele não deixa ele no meio da rua, isso é muito importante, né? E fica aqui com ele, também brincando, não é verdade? E a senhora consegue ganhar dinheiro com o que aprende aqui? Ah, ganha. Todos nós aqui ganham coisinhas. A nossa maior dificuldade é quanto à verba. Nós precisamos de 20 mil reais para manter a escola Dom Bosco. E nós só conseguimos arrecadar por mês 5 mil reais. Conseguimos chegar a esse numerário porque a UAF nos repassa professores, material, equipamentos. Mas nós precisamos muito de ter essa diferença de 15 mil reais assumida por algum empresário que tenha sensibilidade para o social. Qualquer pessoa pode ajudar. 15 pessoas, cada um ajudando com mil reais. Ou 30 pessoas, cada um ajudando com 500 reais. Nós estamos aqui à disposição. Podem fazer contato pelo nosso e-mail, oafdorecife.com.br ou pelo meu celular, 9962-0860. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL